Oh, para lá, para lá, como é que é YouTube? Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Riggs e hoje, malta, hoje trago-vos aqui mais um rei com música, só para ser diferente. Não, estou brincando. Pessoal, hoje vamos ouvir aqui uma nova música dos Caretos. A música chama-se God Save the Bass e é com Raga Twins e com Holly. Pessoal, eu adoro as músicas dos Caretos. Tenho algumas músicas na minha própria playlist, que eu tenho ali a minha mesa de mistura. Também bote lá, assim, umas musiquinhas para passar. Então, pessoal, estou curiosíssimo para saber o que os Caretos têm aqui. Bem, antes de ouvirmos a música, minha gente, peço apenas que entrem na descrição. Entra aí na descrição, me mando sim, tu, tu que estás aí. Entra na descrição, carrega-nos os links, link da minha Twitch, link do meu Instagram. Segue-me lá que essas são as minhas redes sociais. Peço-te que subscrevas aqui o canal. Se és novo aqui, por que não? Subscreve, se é bem-vindo. Ativa o sininho, ativa o sininho também das notificações para não perderes o próximo vídeo. E vê comigo este vídeo até ao final, mano. No final, se gostares, deixa aí um like, pode ser? Vamos ver isso, então. Ora, vamos ouvir Caretos com Raga Twins e Holly. God save the base. Já está. Espera aí, espera aí, vamos pôr do início. Vamos pôr aqui só do início, pessoal, que isto foi aqui um build-up. Eles estão a espreitar para a cidade, ó. Caretos, Raga Twins, Holly. Caretos e Raga Twins. Peggy? Não, 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 não. Isso é Caretos e Raga Twins. Olhe, isso é Caretos, olhe, e Raga Twins. Raga Twins. Epa! Raga, Raga Muffins. Espera aí, meu mano, que isto já está a começar assim com o inglês desace e eu nem estava a contar. Deixa-me só pôr aqui para trás para a gente dar aqui uma reaudição. Vamos fazer uma reaudição? Bora. Eu acho que estou a entender, eu acho que estou a entender, mas eu vou continuar. Está bom, está bom. Eu acho que estou a entender, eu acho que estou a entender. Eu acho que estou a entender, eu acho que está bom. Vai! Você está aались! Eu acho que estou a me Shen. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.